e começamos este vídeo com o som do silêncio caros e senhores estou nas liste top fazendo iniciando os preparativos para o teste de mil quilômetros e vim andar com ela aqui na cidade de chão é então é impressionante Marcelão cara você vai ficar orgulhoso do seu projeto quando chegar na sua casa você vai andar nela é a mesma coisa que andar numa caminhonete nova é a mesma coisa senhores eu tô muito grato por tudo isso pelo Marcelo ter nos franqueado a oportunidade de fazer esse projeto para ele aqui e o resultado está ficando fantástico tá ficando fantástico também que eu peguei uma tradição bem ruim né com costela com pedra com tudo com erosão com tudo e a cabinete ainda não está 100% montada tá existem locais que ainda estão soltos ainda por exemplo aqui ó aqui a parte de baixo aqui ó e ainda não tá montado ali o acabamento por quê por causa que eu não achei essa coluna direção infelizmente a gente não tomou mais não ficou bom e a gente tá nessa captura aí então essa parte de acabamento essas peças que estão não tem mais senhores estamos estamos resolvendo e vamos resolvendo vai ficar sempre sempre eu só tô preocupado que o ano tá acabando de novo rapaz e a gente não resolveu ainda eu tô gravando esse esse vídeo aqui ó na semana do começo do dia de outubro e 2024 é mas tá tá valendo a pena Marcelão você tá sentindo aí Marcelão é uma emoção muito grande vou desviar aqui para não pegar essa água Eita nós hein olha aí é sensacional nossa muito bom eu vou ver o seguinte eu vou levando para ali voltar e vamos pegar o asfalto e vocês vão ouvir ela no asfalto no asfalto então ficou rapaz pelo amor de Deus tá um negócio muito bom rapaz esse o banco o banco parece que foi fofinho o banco tá firme a nossa sensacional todo é aquele satisfeito daquele aquele sentimento de missão cumprida né e quem que vai ser o esse barulho de suspensão então esse barulho aí é o limitador da direção da suspensão ser a coisa mais normal do mundo já vi que pessoas desmontar a suspensão inteiro com esse barulho aí você não sai não assim mesmo seu jeitão da maneira seu jeitão da madeirosa aí o retorno retomando o raciocínio o caminete tá dando aquele sentimento de missão cumprida e vai e vamos encerrar ela com chave de ouro né como eu falei para vocês vamos encerrar ela com chave de ouro por isso que esses acabamentos aqui essa coluna esse cabelo da coluna direção ó tá sem aí é o o a parte de baixo ali da moldura inferior do painel tá sem que tem que montar a parte de cima simples e é o cinto de segurança estamos usando usando um uso quebra galho aqui mas a caminhonete tá sensacional rapaz é porque o alarme nela agora trava e alarme o funcionamento do motor então tá espetacular show de bola show de bola vamos chegar ali no asfalto nem falta mais uns cinco quilômetros chegando lá não filmar eu quero que você escutei ela no asfalto mas aqui são as preliminares se Deus quiser acho que vou fazer o teste de mil quilômetros com ela semana que vem e como eu vos falei senhor e senhores e olha como essa caminhonete tá no asfalto olha como é que não olha o comportamento o desempenho e claro já ensinei para vocês modelo garboso é para andar sem por hora não adianta você crer mais que isso é sem por hora na verdade o ideal é 2.500 giros que vai dar 95 mais ou menos nem sem então você olha olha aí tem a interfeição do asfalto né sensacional rapaz vocês escutaram agora o som do silêncio aí né rapaz que bom e muito bom muito bom mesmo eu vou colocar o radiador dela também ou essa semana vou viajar o teste mil quilômetros vou fazer com radiador de alumínio já no lugar tá o já vamos colocar ele acho que já tá acho não já já andou bem ó para quem for falar de radiador de alumínio essa caminhonete que a gente não botou fora tirou o cabeçote lá vou motor por dentro lá vou a galeria aqui já é por dentro colocou o cabeçote novo e depois disso colocou a água desmineralizada com limpa-radiador depois andou de novamente com limpa-radiador trocou limpa-radiador já trocou limpa-radiador umas três ou quatro vezes e agora vamos tirar esse radiador que tá aí que é toda a garbosa de teste e vamos colocar radiador de alumínio novo conditivo novo guardar o red cor novo então não me falha que tem que fazer limpeza nós vamos já foi feito a limpeza tô andando com o produto para limpar o radiador aqui e vamos chegar lá botar essa água e vamos colocar o fluido pronto para uso sem água não vai colocar água de torneira vamos colocar o fluido pronto para uso pronto eu quero ver alguém falar aqui não limpou direito não sei o que é água de a torneira e não sei o que mais não é vamos fazer um protocolo o top aqui beleza e vamos seguir para a oficina vamos seguir na oficina agora vamos lá ver como é que tá E aí E aí e senhores e senhores saudações senhoras e senhores saudações o que 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 você fala então falamos direto da água mecânica 4x4 de sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminete classe A seu canal da água mecânica onde você assiste os melhores vídeos de manutenção de caminete do YouTube senhoras e senhores prosseguindo agora vamos lá com a reta final a reta final da Zizitope eu acho que tem 5 mil quilômetros de reta final não chega nunca no final tá aqui ó Zizitope aqui estamos agarrados na orinha viu o teste lá que foi fazer rodoviário o estado de chão vocês nossa senhoras e senhores o caminete tá realmente essa aqui tá essa aqui essa é a iceberg estão no nível né também foi feito tudo orçamento é então vai valor valor então vou nada eu sou mais dela falar eu não vou não e aqui que agora estamos vamos fazer sabe que não fazer agora vamos colocar o radiador de alumínio aqui dela vou colocar o radiador aqui e vocês acompanharam como eu falei foi lavado eu falei durante o vídeo porque todas as lavagens no bloco foi colocar do produto foi andou com aditivo já troquei o aditivo já dou aditivo e tirei já feito andou com o produto tá agora vamos pronto para tirar essa água e colocar o radiador novo agora tudo limpo um aditivo pronto para uso né vou nem colocar água para não falar que essa água desmineralizada tem um pouquinho de minério então vou colocar inclusive igual eu falo para aqui para vocês e para usar água no radiador para usar água no arrefecimento passa a usar aditivo para usar o redpull beleza passa a usar aditivo para usar o redpull inclusive aquele ali ó ele aqui ó esse aqui ó esse redpull longlife usando pronto radiadores tal 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 produto certo seu radiador aqui ó pronto para uso aqui ó pronto para uso e você coloca no carro acabou você tem que ficar preocupado a porcentagem de água que você coloca esse coloca um desse aqui se o cara do radiador face a mas você botou 10 ml a mais de água no radiador a essa água que você colocou que mais que era essa água Beleza pega um produto como esse aqui ó temos como esse aqui bardal sem comentários e coloca no seu bem Beleza nós vamos fazer o seguinte a outra coisa eu vou mostrar o radiador para vocês essa promoção e quero mostrar a parte interna lá a gente conseguiu um cinto de segurança usado é verdade mas em belo estado e estamos montando as visitóps vamos lá que se Deus quiser hoje é segunda-feira quinta-feira dessa semana se Deus quiser eu vou fazer um teste de 12 mil quilômetros com ela e aí eu tenho que gravar o vídeo sabadão de editar ele não não teve sabadão eu acho também não pode pode ser que não tenha vinte e segunda eu tô vou tá viajando tá vou ver o que eu faço vamos ver o que eu faço para vocês aí mas vamos lá que vocês querem ver as vezes top certamente que sim está belíssima não está está belíssima vamos fazer o seguinte agora então é uma surpresa para Marcelão e para vocês eu tenho gravado aqui eu tava olhando a pasta dela para mim ver para mim me programar para o vídeo dela agora eu tenho que fazer um vídeo para o Marcelão ver como é que tá e eu achei uma tomada que eu fiz quando ela tava antes da revisão que eu ia polir o para-brisa e eu falo assim vamos polir o para-brisa porque é original mas o para-brisa tava trincado depois na das contas e não ia ficar sem por cento e aí colocamos o para-brisa novo facente assiste essas duas tomadas eu mostrando para a brisa de top vocês vão ver a cor que ela era quem não sabia como era quem não sabia como as de top era vão ver agora como que cor que ela era quando ela chegou aqui antes da revisão assistir antes E aí é um dos serviços que eu combinei com o Marcelão aqui da Vise top foi polir o para-brisa certo vocês também como é que o para-brisa tá não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí os riscos e do para-brisa aí eu comentei com ele cara o para-brisa é original e vamos tentar polir ele vai ligueiros Toyota blindex e quem lembra o vídeo da Bandeirantes também era tudo blindex o vídeo lá da Bandeirantes quem lembra aí ó vocês podem ver aqui ó o rastro ali aqui do da paleta ressecada pois bem vou fazer o seguinte e vamos acompanhar agora o polimento desse para-brisa certo olha como é que ele tá e vamos lá no segundo terceirizado nosso que é parceiro nosso aqui que já poliu da garbosa da garbosa inclusive já fez com medo da garbosa da garbosa tá aqui ó e eu polio da garbosa lá nesse lugar justamente para isso ó e para não ter que trocar porque era original certo vamos fazer o seguinte e vamos após a vinheta vocês vão acompanhar esse polimento do para-brisa da Zizi top e a gente já vai começar começa a filmando lá e na no seu herói lá o polidor de para-brisa Bora lá não guerreiros antes da vinheta deixa eu mostrar para vocês aqui de dentro para fora como fica bem visível os riscos para-brisa também daqui olha aí e olha ó ó ó E aí e de fora para dentro eu não sei se deu para perceber mas de dentro para fora é perceptível demais olha só olha e olha esse aqui e são guerreiros era a gente trocar o para-brisa certo até pegar uma pedrinha aqui tô levando lá no polidor se der para fazer o polimento vamos fazer e vamos ver o resultado beleza e aí com esse vídeo a gente vê se o Marcelo quer deixar o para-brisa original polido quer que ainda assim permaneça um novo é permaneça um novo e ainda assim que é que nós substituímos colocando um novo beleza vamos lá então guerreiros olha aí aqui tá bem visível essas árvores aqui dá o fundo que a gente a gente necessita então vamos ver se a diferença entre antes e depois do polimento agora sim depois da vinheta agora é legal né legal né tá lá no último vídeo dela acho que eu vou fazer acho não vou ter que fazer vou pegar o primeiro vídeo que eu fiz algumas partes do primeiro vídeo e fazer um um antes e depois depois dela né como é que ela ficou vou pensar em algum vou fazer pensar fazer um viral para o Instagram vamos pensar alguma coisa até lá enquanto isso enquanto isso olha só e aí deixa eu mostrar aqui agora olha aí e agora soleira montada parafusos nós sempre tava בכando abraçar aехa solera aqui sobre a montada o acabamento aqui pé de coluna montado sim segurança eu falei é usado certo mas é bom ó ó mas a fivela é nova a fivela aqui é nova a fivela ali é nova lá o roxo sinto segurança agora colocado aqui estou esperando ainda que não resolver com essa moldura do volante que infelizmente nossa recuperação não deu certo tá com bonita e tudo tá mas não deu certo e eu preciso fazer esse teste com ela vem testar teste para testar para fazer o assentamento de tudo para chegar aqui ver como é que ela dá então tá lá olá o lado de lá segurança montado certo e assim a gente vai errado na orelha dela é sensacional então tem algumas algumas coisinhas alguns pastiquinhos a gente conseguir colocar e tem algumas coisas para gente fazer a parte de do clima já mostrei né você aqui no para-choque traseiro tem uma uma luz tem uma luz também e aí eu botei não vi na cena pós-crédito um vídeo sabadão mas eu quero que vocês assistam aqui durante o vídeo eu vou botar essa cena posso que eu gravei a noite da potência dessa luz traseira do para-choque aqui e eu quero que você faça o seguinte assistir agora vai lá assistir aí não é tão que escuridão é essa não é tão essa escuridão aqui é para a gente ver a intensidade das luzes do para-choque traseiro da zizi top meu amigo falei vamos esperar ficar até de um pouco mais doente para a gente filmar aqui sem flash sem nada né Senão como é que vai ver vai lá liga a luz e a o o o o o olha aí e quem sabia que o amigo tava aí caramba gente olha isso e olha aqui senhoras e senhores o Marcelão gostou Marcelão o protocolo águia assim protocolo águia dessa maneira a gente se agarra na orelha e deixa o trem sensacional hein olha aí e olha só e vai lá vai lá amigo vai lá na frente lá vai lá no sofá e olha isso e olha aí caramba continua hoje é bem legal mas ficou escuro ficou escuro onde você vai vem ficou claro até aí tá ficando claro Olha isso seus sensacional e o Marcelão vai até chorar de alegria no momento de como isso se eu ligar o flash o que acontece eu liguei o flash liga lá agora vidas vou ver aqui com flash ligado que só Vamos ver como é que fica Ó, o flash ligado Olha como é que tá a caminhonete aí Vai, liga a luz Top, é melhor que ser o flash, né? Mostrar a luz e ser o flash ali Então é isso, ó Desliga de novo Ó Liga Protocolo águia com açúcar Pra vocês que fizerem O caminho águia de compostela O que foi? O que você tá mostrando aí? Ó, desfetinho ali A fumacinha Tinha uns bichinhos rodando ali É, é assim mesmo, desse jeito Não, é assim mesmo Porque isso é magia do protocolo águia É isso aí O protocolo águia não vai ter uns bichinhos E vou resumir com duas palavras Parabéns Ele mesmo Filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Olha lá, ele deixou o radiador de pé É muita habilidade, senhoras e senhores Ele colocou o radiador de pé Olha isso Cristóvão Colombo colocou o ovo em pé E o menino chinês colocou o radiador em pé Então é um menino muito chinês Olha lá Removeu o radiador que tava aí O da garbosa Repito sempre O da garbosa vai ficar aí sempre Pra gente fazer esses Essas Essas manobras Essas Esses recursos De teste Olha lá Tá limpando ali o Pode montar, Chita Pode montar agora Vamos acompanhar ele colocando aqui Vamos colocar o radiador pra vocês Agora vai ficar até Bonitão Vamos ver como é que vai ficar agora E detalhe, senhoras e senhores Esse radiador não tem mais garantia Já tem mais de dois anos que foi comprado Ou seja, três meses a garantia Realmente não teremos garantia Mas vamos Vocês acompanham Estão acompanhando o procedimento aqui Vamos Vamos deixar Vamos Não, não tem Não tem como esse aqui vazar não Mas fez tudo o que tinha que fazer E mais um pouco ainda Não tem como vazar não Beleza? Deixa eu me ensinar A gente acabar de montar aqui Vamos acompanhar Colocando essa água aí O aditivo E E dando partida Dá uma lavada nela Pra viajar Vamos dar um style Quando este menino chinês Garra na orelha Ele Garra na orelha Morde no nariz E só larga Depois que está pronto Olha isso Uma coisa A gente tem que falar a verdade Esse radiador de alumínio Fica style Senhoras e senhores Um outro detalhe Que temos aqui É a tampa Essa tampa Não alcança lá Eu vou ver com eles ali Que tampa Que a gente coloca aqui Aditivo pronto pra uso Está aí dentro Certo? Aditivo pronto pra uso Nosso defletor Está aqui Olha lá Nosso defletor Radiador Agora podemos Eu acredito Como eu falei pra vocês De tanto que a gente De tanto que a gente Está faltando O escudo térmico aqui Que eu tirei ele Pra pintar Vou pintar igual A tampa da Vou pintar O escudo térmico Aqui da Desitope Igual a tampa Do Do sprint aqui Fazer essa pintura lá Fazer essa pintura É assim que tem que fazer De agarrar na orelha Vamos dar aquele upgrade Em tudo Olha isso aí Show de bola Marcelão deve estar Impossível na dessa Ele está saltando Eu fico imaginando Ele ficar saltitando No bom sentido No bom sentido Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Ainda mais Com a Hilux Incrivelmente cinza Que nem essa Só pra combinar Com a Desitope Que está aqui trocando Radiador Vamos instalar Amortecedor de performance Da Bump Olha aí E a dupla Zero quilômetro Da águia Mecânica George Chama Pessoal Do prazer O quilômetro A riqueza dos senhores Agarrados na orelha Aqui Já não tem mais nem Catalizador Já está Já está Mapeada Já Você viu isso aqui Samuel É Já está Mexido Por que Estou falando isso Ela chegou aqui Com luz De injeção acesa Deu esse sensor Aqui E o alternador Samuel É o nosso eletricista O alternador Estava carregando Não, não estava carregando Estava baixa energia Bem baixa Chegou a dar 11.5 11.5 Chegou O número mágico De alternador Gente É 13.7 Tá 13.7 Então O cliente autorizou Já tirar o radiador A gente Revisar ele Vamos fazer Uma Instalação De amortecidor Bump Que Acho que na traseira Já está pronto E Vamos agarrar na oria Que estão acompanhando Mais algumas coisas Que tem que fazer nesse carro Mas devido a pressa Do A pressa Do Colono Vamos ver O que dá para a gente fazer hoje Então já tem A nossa dupla Dupla 0km Ali Samuel e Jorge Ali O Jonas Que é conhecido Eles Está aí Vinte sabadão Estão agarrados Na oria Os carrinhos Já trimbrados Timbrados Samuel O Jorge Está com O veículo negro O cavaleiro Cavaleiro negro Aqui Está novinho Não tem nem o plástico Já mostrei no vídeo Sabadão passado Então vamos acompanhar Aqui Senhores e senhores Essa instalação Desse Bump E mais O serviço Das Easy Top Nesse radiador Nesse Nesse negócio Da tampa E vamos Daquele talento Aqui Chique show Seguindo aqui Na instalação Dos amortecedores Bump Olha só Que beleza O cacho legal Na Bump É a logomarca É um bodinho É um carneirinho Na verdade É um carneiro É um carneiro Chifrudinho Mas aqui Cadê ele Aqui Carneiro Mas enfim Vamos Ó O cliente está ciente Da situação aqui Vou até Colocar em vídeo A suspensão Precisa fazer alguns serviços Pivô Bandeja Bucha de bandeja Tem algumas coisas Para fazer O cliente falou Para não fazer Que Eu falei Explicamos Foi ele Que amortecedor De performance A suspensão Tem que estar Em perfeito Estado de conservação Com todos Os seus componentes Devidamente instalados E Em perfeito Estado de utilização Ele falou Que tudo bem Não vai fazer agora Que também Não dá tempo E coisas do tipo Está aqui o Jorge Chegando com outro Amortecedor Certo Olha ele E vamos Arrumar um lugar Aqui Para a gente colocar Essa bomba de gás Aqui Ó Vamos ver um lugar Bem estrangeiro Com essa Com essa Reserva Bomba de gás Não Reservatório de gás Aqui Você calibra A pressão De tudo Tranquilo Então vamos Na traseira Já está instalado Na traseira Vamos colocar Aqui os traseiros E o Já está Já está no lugar Ó E aí Eu falo com vocês Explico certinho Aqui na Ziz Top Eu vi menino chinês Terminando aqui a tampa Eu acho que está pronta Aqui a tampa A gente fez igual Fizemos na garbosa Colocamos uma borrachinha Embaixo aqui E vedamos E eu vou correr Vamos ver se corre Com o abraço Com ela Agora está aqui Prontinha Com aditivo Pronto para uso Certo Tudo limpo Vocês viram a limpeza Que estava Nessa caminhonete Vocês viram A limpeza Do arrefecimento Vamos testar Vamos testar agora Primeiro teste De 1000 km Das Ziz Top Se Deus quiser Vou até falar Para Letícia Fala com o Marcelão A vida do documento dela Ah tá Então é isso Senhoras e senhores Seu documento Está aí Garrado na orelha Então está aqui Tem um garrado na orelha Ali Um garrado na orelha Aqui Que esse carro é para hoje Então vamos embora Correr para o abraço Nela Letão Você não falou A quilometragem Essa caminhonete Tem 260 mil km rodado 260 mil 339 E ela é 2000 Ano não está aqui Mas ela é Que ano que você caminhonete Letícia É do 20 18 18 Belíssimo ano Pessoal pergunta 18 a 20 É ano bom de raio Para comprar Eu compraria Senhoras e senhores A BAMP Amortecedores Ela tem essa Como eu falei A cápsula de gás Aqui Certo E aí Temos que achar um local Para colocar essa cápsula de gás Pensamos em colocar ali Desta maneira Mas temos aqui A mangueira do gás Que é conectada Passa por trás Aqui É conectada Aqui na base Do amortecedor Estão pensando Vai ficar entre a barra de celibizador E o chassis Será que não vai pegar Nessa mangueira Não vai esmagar Então A princípio Estamos tentando fazer isso Desse outro lado Aqui A gente está imaginando De pegar A cápsula de gás E colocar em cima Do chassis Estou em cima Estou em cima do chassis Então vamos ver Mas vai ter que ter Uma braçadeira gigante Para prender aqui Como é que prende aqui Então vamos 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 montando Estas amortecedores De performance O pessoal da BAMP É necessário muito Essa cápsula de gás Se vocês querem Esse vídeo Explica para nós Nos comentários Qual que é a necessidade Dessa cápsula de gás Aqui no traseiro Está ok Olha ela aqui Explica a função Dessa cápsula de gás Fazendo o favor Nos comentários Se esse vídeo Chegar até vocês Beleza Então vamos terminar aqui O freio traseiro Foi feito Sapata e campana Sapata velha Aqui Sapata Campana E cabo de mão Cabo de mão Tem que ser original Também Cabo de freio de mão Sapata e campana Campana nova Sapata Protocolo águia Cabo de freio de mão Novo original Está aqui montado E o Jorge Está colocando Os grampos ali No molejo Está fazendo Reajustando O cliente botou Um kit Altura É meio De marca Famóis na internet Aí E não gostou E já é o terceiro Que coloca Nessa mesma marca E não gosta Esse aqui É muito duro Tem que falar Que marca que é Então Que marca que é Mas vai que Só deu errado Nessas três Tem gente que gosta Do kitasturia Aí Mas de qualquer maneira Tem a ver Tem a ver com boliche Tem a ver com boliche Tem a ver com boliche Quem é que marca que é Vamos lá então Então agarrado na orinha A gente topa ali Eita Raleou que se trocando Fazendo freio aqui no chão Agarrado na orinha Estamos aqui agarrado Graças a Deus Estamos a Pagerona Falando nisso E de Sabadão Tem que ser surtidão Pagerona aqui Trocando amortecedores Senhoras e senhores Olha lá Que o José Agora até chora E aqui na Águia do Mecânico A gente usa e recomenda Amortecedores Escaiaba Então Protocolo Águia Amortecedor novo Mola Lavada Kit Bom morcedor O kit do morcedor novo Gente é coisa do passado Tá Você pegar o kit do amorcedor Trocar o morcedor E não colocar o kit novo Tá Isso é bizarrice É bizarrice Eu vou dizer pra vocês Deixar um trem furado ali Sem cor Sem nada Tem que colocar novo Beleza Tocou beleza também Estamos fazendo assim Serviço Safajeiro Fulk O lendário Quadro M41U Olha Não Não O que é isso aqui Como essa sujeira Se atreve A estar aqui É atrevida Uma afronta Amores Marmes Que falou Que aqui não tem Nada Que se suje Mas Limpar o sistema De freios Onde não tem Rigorosamente Nada Que se suja É realmente De se tirar O chapéu Tamanho O talento O que acaba De dizer Foi uma das coisas Mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua Dissertação Incoerente O senhor Chegou perto Do que pudesse ser Considerado Um pensamento Racional Todos Neste salão Estão mais burros Por terem escutado Isso Vai ver Algum defensor De body's bones Olha o palco Entrando lá O áudio Fica O microfone Que capricha O áudio Fica meio confuso Vai ver Algum defensor De body's bones Ele fala assim Ele não disse isso Ele disse Ai de mim Rapaz Inclusive Vocês sabiam Que a norma Da BNT Fazer revisão Limpando o freio Trazeiro A Colbrex Manda fazer Limpecimento de freio Trazeiro Mas a Colbrex Limpecimento de freio Manda fazer Então Fazer o que? Pesquisa aí No Colgo Lá um Colgo aí Colbrex Limpecimento de freio Trazeiro Limpecimento de freio O que a Colbrex Fala Deve ficar com a Colbrex Ou com o body's bones Não existe essa história De limpeza Do tanque de combustível Senhoras e senhores Tem dia Que a noite É assim Glória a Deus Correria Santa Geraldona Estão fazendo Os testes urbanos Nela Ficou style Demais Renegade Vai ter Uma revisão Zona Não sei se vai ter vídeo Até porque Eu não falei pra vocês Se tudo der certo Essa semana Quando for quinta-feira Eu irei Para fazer o teste De mil quilômetros Da Gedazes E top Essa high-look Essa branca Cabe em cima Precisa que a menina Tem um vídeo No canal Esse vídeo Aqui Com 100 mil Kilômetros Trocamos a embreagem Dela Eu tirei ela Da Toyota Eu fui lá Peguei ela Na Toyota E levei Para botar Essa carroceria É de cliente Antigo De oficina Comprei ela nova Eu fui lá Tirei pra ele Ele foi numa veinha Que ele tinha Uma garbozinha E falou Não Pega ela Você e leva Lá pra mim Ele me levou Lá e me trouxe De volta É um senhor Já E aí Ela está com 216 mil Hoje E aí A contramedida Andou 100 mil Kilômetros A contramedida Né Deu problema De embreagem A Toyota Mandou Era look Aí passou A ser Aí sim Agora já está Com 216 mil E está Perfeita A embreagem Contramedida A Toyota Geralmente É pra tirar Com a mão Essa aqui É a que estamos Fazendo a instalação Dos amortecedores Certo Eu não sei Por onde passar Olha aí Essa aqui está Fazendo um serviço Freio traseiro E retentor Pagerona Está aqui As cabines simples Aqui temos Fazendo um diagnóstico Nela Não passa De 80 Olha o pneu Dessa caminhonete Dá uma olhada Nesse pneu Aí Florestal Florestal Total Será que é da guerra Olha isso Netão Parece pneu De bandeirantes Não Não parece É Pneu florestal De bandeirantes Será que o cara É da Não Olha os riscos Na lapintura Vocês conseguem ver Deixa eu ver se Dá pra ver melhor Nem sei Com flecha Ou sem flecha Vocês estão vendo Aqui tudo riscado Assim Sabe o que é Isso aqui Esse monte de risco Aí Acho que ficou melhor Assim Esse monte de risco Aqui É de andar Em trilha Florestal Como eu estou Falando para vocês Essa caminhonete Sabe o que é O fim da picada Sabe aquele ditado O fim da picada É quando acaba O caminho Não é isso Pois é Essa caminhonete Vai além Do fim da picada Olha aí Olha o tanto de risco Na lateral dela Olha aí Aqui pegou bem Agora Olha Olha a quantidade De risco Nessa lateral Que ela passa Pelas picadas Nesses mundos Nesses fundos Do sinopão Do mato do mato do doce Olha aí Essas ideias Aqui Vamos ver Se vai virar Serviço Se vai virar vídeo Água do diferencial Dianteiro Estourou o diferencial Dianteiro dela Água do diferencial Estourou o diferencial Chegou as peças O motor dessa aqui Está quase pronto Vai ter um short Dela Essa semana No canal E vai ter um vídeo Completar Dessa aqui Com tudo A bala em prata Também está aqui Estamos encerrando Verdurão está ali Vamos Vamos terminar Aqui a cheiro verde Que já está Eu mostrei A pata e freio traseiro O óleo dela É um óleo especial Tá O óleo dela É o 75W140 LSD sintético Pedi Não achei Da Repsol Vai vir da Fux Ótima marca de óleo Vai vir da Fux 75W140 LSD sintético Então tem que botar O óleo correto Não é isso Essa garbosa aqui Guerreira Essa é da guerra Essa é da guerra Vai ter o vídeo Completo dela E tem uma dica Aqui de montagem De reparo da pista Para modelo garboso Usa o 4003DM De freios E E faz um retrabalho No pistão Mas no vídeo dela Vocês vão entender Melhor isso aí Vocês viram quem passou aqui Volta aqui Falando nisso O motor da Da Tritão aqui Olha que beleza Quando você assistira Esse vídeo completo O antes e o depois O protocolo A descarbonização Do protocolo águia E da oficina Que fizeram Isso aqui é retrabalho De oficina Mas tem um vídeo Completasso dela Quase de uma hora O pessoal não fica falando Que eu faço vídeo curto Para Mitsubishi Olha lá ele O que você está fazendo Você está fazendo Aquelas suas Todas aquelas suas Burlas Fatiquesas Já não trabalha Aqui no Hilux O cliente Eu vou trocar um terminal E o morcedor Estamos descobrindo Onde vai ser melhor Colocar a cápsula de gás Ali ainda Certo Às vezes top Está aqui o radiador Montado Com defletor By águia Ou melhor By galego Foi o galego O amigo nosso que fez Tranquilo Vamos ver quanto tempo Vai durar Se tudo é certo O teste de 1000 km dela O que mais que eu vou falar Para vocês Eu acho que é isso aí Então Sério senhores Quando eu falei Eu estava naquele momento Do labirinto Querem vídeo de Renegade Vocês querem vídeo de Renegade Talvez eu vou fazer Porque acho que vai ser O primeiro vídeo Com revisão de ar-condicionado Aqui da Aguito Mecânica E a gente vai mexer Com ar-condicionado também Ar-condicionado e parte elétrica Vou ver Se virar serviço Talvez vira um vídeo Vamos ver se vai estar certo Todo mundo quer saber Aonde a gente colocou A cápsula de gás Aqui né Então vamos lá A gente olhou 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 Fizemos ensaios Fizemos Preparativos De montagem E Chegamos a conclusão Que o melhor lugar É ali mesmo E esse Esse método Aqui ó De colocar duas Braçadeiras Isso aqui está no manual Do morcedor Coloca uma segurando aqui E outra ali A gente vai ver Vamos baixar Vamos ver como é que fica Essa mangueira aqui A mangueira do gás aqui Pessoal da BAMP Eu não sei se realmente É necessário Esse gás Eles falam que é pra Ter mais Óleo e gás Dentro do amortecedor Né Devido a O curso Ser mais alto Maior Aí tem esse reservatório Auxiliar ali Que também ajuda Na calibragem Da Da firmeza Da suspensão Mas enfim Vamos colocar aqui Vamos ver como é que fica Essa situação ali A traseira aqui É o freio Protocolo águia de freios Certo A traseira aqui foi Uma mão com açúcar Pra instalar Desse lado aqui Mesma coisa E aqui já estamos colocando O pneu no lugar Olha lá Olha como é que ficou agora O pneu fica bem longe Né Obviamente vai ficar longe Se tá lá na bandeja Né Enfim Mas Aqui ficou legal Pra vocês visualizar Como é que fica Com o pneu no lugar Onde ficou lá Tá vendo E aqui A quilometragem Já mostrei a quilometragem Já né 260.319 Pessoal Só vi perguntando A quilometragem Ó Fila O cliente da Branca Da S10 Branca Autorizou O serviço Então teremos um vídeo Esse S10 aqui A água do óleo Diferencial A água que entra No diferencial dianteiro Estragou o diferencial dianteiro Esse aqui Estamos Garrados na orinha Pra ver o que a gente faz Aquela parreira Que tava ali Agora já tá no alinhamento Finalizando aqui Como sempre Fizando com alinhamento E a frente da oficina Tá coisa de cinema Gente Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês As listopes Ali agora Eu acho que ela está pronta Tem que ver o rádio dela Sem rádio não dá pra ir Olha lá O Renegade tá ali Vocês vão querer vir de Renegade Olha ali Tisitope Cabine Simples E a Geralda Ah não Tinha uns clientes aqui Agendando Agora de manhã Tinha uns clientes aqui Agendando E uns assistentes Tava assim ó Tinha caminete aqui Tinha caminete aqui Tinha caminete parado Do outro lado da rua Devia ter falado Aquele momento Naquele momento Eu tava ocupado Olha o outro suado Aqui Olha o que eu tô hoje Aqui Anda aqui Pensa na correria santa O cliente tá tão santo Que eu vim de tênis hoje Porque meus pés ontem ficaram doendo De bota Eu vim de tênis Eu fui desencravar uma unha Rapaz E a unha encravada Tá incomodando O que desencravou Então é isso ó Carra na orelha Vinte e sabadão Tem que ser assim né Vinte e sabadão Tem que ser assim E como eu falei pra vocês Estamos fazendo serviços De parte elétrica Aqui na Águia Olha aí Ele mesmo Nosso eletricista Cista tecnacionado Luz acesa Com ele mesmo Certo Já tá com a farda preta Lá Então aqui ó Tá fazendo aqui Tá revisando Esse alternador Rolamentos É O que você trocou nele? Fala aí Fala pessoal Foi feito a troca de rolamentos Estava estourado Nós trocou também O regulador de voltagem né Estava com problema Não estava carregando Foi feita a limpeza Vai trocar a polia Vai trocar a polia também Polia nova Quando a gente mediu Estava dando 12.1 11 ponto Alguma coisa Depois da revisão Vamos medir de novo Poderia ter medido Você tirou Você não fez vídeo não né Por acaso Não Não foi feito Ninguém fez vídeo Para mostrar para o cliente Porque ele estava aqui também Por isso não fez vídeo Para mostrar para ele Quando acabar de montar Revisar aqui A gente Filma para vocês lá Tem que chegar no número mágico Em 13.7 Ou perto disso né Por favor Me ajuda Chegou a hora do Noves fora Vamos testar Olha o treinador Como é que ficou Olha lá Deveria ter filmado antes Já vi ali o número mágico 13.7 Olha lá Que beleza hein 3.8.9 3.9 Sensacional Olha aí Olha lá 3.7 Olha lá ele Número mágico Olha o treinador também Como é que está lá Olha lá Vamos tocar no treinador Igual a gente mostrou para o cliente Olha lá 14.1 3.9 14 Sensacional Isso é senhores Sensacional O cliente Vem aqui Mostramos para ele Ele estava com 12.1 11.5 E aí Estava dando problema De Senelos de gestão Falha e tudo Aquilo que eu falo para vocês A parte de corrente De energia Energização De uma caminhonete É importantíssimo É importantíssimo É por isso que a caminhonete Quando está com a bateria fraca Dá até Soco no campo Eu já gostei para vocês Em vídeo Aqui vários vídeos Então vocês viram aí Uma pena Nós não temos mostrado Antes A gente mostrando Medido antes Uma pena Uma pena Mas como é a primeira vez Vamos A parte elétrica Vinte sabadão Vinte sabadão é legal Né Inauguração de serviços elétricos Aqui para vocês Nos próximos Vamos fazer Um ano e depois Dos diagnósticos elétricos Beleza Vocês querem aí Não escreve para mim Agora aí Deixa eu ver O que vocês escrevem aí Volts Escreve volts agora Nos comentários aí Se tiver Trinta volts Eu começo a filmar Com detalhe A parte elétrica Pode ser Show de bola Olha aí Agora Olha como é que ficou A caminhonete Amorcedor Bump Olha ali Está vendo O elevador já está fora Do chassi Olha lá Então está Praticamente Na altura Que ela vai Ficar Claro Vamos sair com ela Dar uma volta Dar umas freadas Enfim A caminhonete Que está saindo Precisa de peça Precisa de peça Pegamos originais E Acabou de chegar A frente Estava com pressa Mas tem hora Que sem peça Não dá para fazer o serviço Vamos buscar na Toyota Não tinha ontem Tinha da entrada As burocracias Do nosso Brasil varonil Mas está aí Agarrado na orelha Sensacional Olha lá Foi balanceado Protocolo águia De balanceamento Lavagem Show de bola Protocolo águia Uma forma superior De manutenção automotiva Está aqui O pessoal já aderiu A forma do protocolo águia E lá Dando um talento Ali na tampa Na carenagem superior Do motor Dessa caminhonete Que fez serviço Conosco E aqui está o Jorge De carradão Jorge gostei Da ideia Aquele vídeo Do nosso amigo Carap Do canal Carap Ele tem uma Hilux lá E um abraço Saiu nosso amigo Do carap 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 Que só Onde nós passamos A mangueira Olha lá Ficou legal Hein Ó Ali Mangueira vem Do que enforca gato Aqui E ela aqui Netão Por que enforca gato Netão Coloca Uma abraçadeira De ferro Fundido Com parafúgio Forjado Netão Eu vou botar Essa abraçadeira No seu pescoço E vou apertar ela Só para a menina Ficar roxo Eles vão fazer Você não está vendo Que isso é uma mangueira Se eu botar Um trem de ferro Aí vai Furar a mangueira Ó Tem que ter flexibilidade E essa enforca gato Aí O milímetro aí Aguenta puxar uma carreta ainda Vamos lá Olha isso A senhora Sensacional Rapaz Essa dupla zero quilômetro Da águia Está de parabéns Já hein Já estão Já estão Olha Já estão Nascero Já estão Com O protocolo águia Nem O protocolo águia Já entrou Está na veia É que Já assistiu a oficina antes Já assistia pelo canal Pelo Vídeo E aí Aí eu precisei renovar A equipe E eles Carra na orelha É Show de bola Ó O Wilson do ônibus Ali Wilson do ônibus A eleição foi ontem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um portfólio Nos nossos testes automotivos Mais um veículo Nesse caso Uma Hilux Com amortidores Bump E E a diferença aqui De outros amortidores Performance Qual é O cliente mandou Deixar na altura Original Aí o cliente Sabe exatamente O que ele quer Para o veículo dele A gente pegou e baixou Deixou a rosca Tirou o calço traseiro Enfim E a caminhonete Ficou bem macia Viu gente Ó Mas muito macia Mesmo Deixa eu ver Bem macia Que o amortidor Bump Ele no No Manual de instruções Dele Vem escrito Uma Ou vem descrito Uma Ou melhor Manual de instruções Vem uma medida Certo E você segue Essa medida E o ideal O bom de Vim aqui Nesse loteamento novo É justamente Isso aqui Ó Ali Aquele passatão Que está ali ainda A cabine da garbosa E aí você vem aqui Num lugar como esse Estão levantando os portes ali Você vem num lugar Num loteamento Como esse aqui E E o que acontece Você testa a caminhonete Nesses Nestas condições Que se apresentam aqui E tem relevo Alto e baixo Você viu ali O quanto que Balançou Então eu diria Que é o seguinte Ficou muito macio Ó Vamos testar aqui Ó Muito macio mesmo Eu não sei Se é obrigatório Colocar Mais alto Certo? Não sei se é obrigatório Do amortecedor Do amortecedor bump Colocar mais alto Mas o que a gente Mandou Original A gente calculou Ali Montou Amortecedor dianteiro Na altura Do original Que a altura Que você levanta 38 milímetros É em relação Ao prato Do original Amortecedor do original Que está na posição Você coloca os dois Lado a lado E levanta 38 milímetros Do prato original E aí a gente Fez o que? Deixou na altura Do original Pronto E a caminete Permanecer o original Tirou o carro Do traseiro E assim ficou Vocês viram Onde colocamos A cápsula de gás Ó Vamos de novo Aqui nesse obstáculo Ó Até para os amortecedores Encaixarem bastante É isso aí Vamos lá Então bom Maciê de raios Que o pessoal Perguntando aí Lembrando que Neste canal Nesta oficina Nós temos Uma regra de ouro Que diz que Você O proprietário Da caminete É o único Responsável Pelo resultado Operacional final Certo? Todas as consequências Todos os ônus E bônus Das suas decisões Das peças Que você instala Na sua caminete Você é o único Responsável E isso significa Que o lombo É seu Tira a lixininha Agora por favor As mãos Do menino chinês Olha lá Senhoras e senhores Muito bem Que ele mesmo Filho de dona Nossa LED Senhoras e senhores A gente estava Vim preparando Para fazer A viagem Amanhã Hoje eu estou Grabando essa tomada Uma quarta de manhã Certo? E a tampa Que veio junto Com o radiador É essa aqui Vazou Olha lá Aí a gente colocou Uma borrachinha embaixo Igual fizemos na garbosa Se eu tirar a tampa Da garbosa Vocês vão ver Que tem uma borrachinha embaixo Assim Na garbosa Funcionou Aqui não funcionou Olha aí Vazou de novo Aí ela ficou pegando Aqui Você coloca a tampa Fica pegando Ali na mangueira Mangueira novinha Já até Tá vendo? Prendeu aqui E aí o que acontece Estou pensando aqui Essa mangueira aqui É uma borracha Vai ficar forçando A tampa Para abrir Não vai? Entendeu? Estou pensando aqui Gente Imagina o seguinte É uma borracha ali A gente coloca a tampa Aqui Vai colocar a tampa Aqui Você vira a tampa Aqui Para fechar A tampa Fica pegando Ali A tampa É até ruim De encaixar Olha lá A tampa Aqui A tampa Está retinha Aqui Você vira Para cá Até encaixar Aqui Está vendo Que esmagou A mangueira Essa mangueira Vai ficar querendo Empurrar a tampa Não vai? Empurrar a tampa Para lá Aí Eu vou ligar lá Vou pedir uma tampa Que eles colocam Para perguntar Que tampa Que é Eu acho Ficou muito baixo Aqui Está vendo? Ficou muito baixo Aqui Olha lá Olha a distância Aqui Da borda Da tampa Na mangueira Olha isso E lembrando Aditivo Pronto para uso Sem água Desmineralizada Foi feita a troca Feita a lavagem Tudo Então Juntou essa tampa E se eu andar Com esse carro Assim Vai Não chega em Cuiabá Com aditivo Aí dentro Então vamos ter que resolver Se dar tampa Como a viagem Seria amanhã Hoje é dia 10 Dia 10 Hoje é dia 9 Dia 9 Amanhã Dia Dia 9 Quarta 9 Quinta 10 Sexta 11 Sábado 12 Dia das Crianças Certo? Aí eu ia ficar Passar a casa da minha mãe Dia das Crianças com a mamãe Já pensou? Hã? Dia das Crianças com a mamãe Que legal, né? E ela já falou Que vai fazer a receita Perguntou o que eu ia comer E eu falei E agora Não vai dar para ir Aí juntando tudo isso Gente Olha o meu pé Como é que está O dedão aqui Fui fazer uma desencravada De unha E inflamou Então Ficar aí na casa dos outros Com o dedão E inflamar Também não dá Porque você fica topando Sempre ele, né? Deixa eu achar o radiador Da garbosa aqui O da garbosa já aguardou, China? Já lá atrás Deixa eu achar o da garbosa aqui Senhoras e senhores Pra gente Pra gente Ver a altura Do bocal ali Deixa eu falar da garbosa Eu vou trazer ele perto ali E a gente confere Só um momento Então, garbosa Está aqui o radiador Que era da garbosa Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês A altura É bem parecida Tá vendo? A altura do caminho Pra borda Do gargalo Mas ele tem essa Essa curva aqui, ó Que faz o distanciamento, ó E a mangueira fica Próxima aqui, ó Deixa eu colocar a tampa Pra vocês Visualizarem isso, ó Olha aqui Você coloca a tampa, ó Você coloca a tampa Olha lá Quando você fecha A mangueira está bem aqui, ó A mangueira está bem aqui, ó Ficar longe Da tampa Tá vendo? A mangueira está bem aqui, ó Olha aí E aí Nesse caso aqui Colocaram do lado, ó A tampa pega na mangueira, ó Eu tô achando que pode Ficar forçando, hein Só se a gente pegar essa mangueira Afastar ela um pouquinho Também A gente pega a mangueira Afasta ela Caramba, hein Então vou ter que resolver Então vou ter que resolver esse negócio Da boca do radiador aqui Porque não pode vazar Pegamos uma outra borrachinha Ver se a gente vai conseguir fazer aqui A garbosa tem uma borrachinha Vou tentar ver o que nós vamos fazer aqui E vocês conferem No próximo sabadão O que a gente resolveu Desse problema aqui No gargalo Na tampa E no gargalo No radiador de alumínio Certo? Das Isitope Sabe por quê? Porque agora Nós vamos começar O momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Vigui! Para a nossa alegria Para a nossa alegria Arvando Certinho, ó Né? Certinho? Tudo certinho Fechar a porta Grande momento! Senhoras e senhores Vamos começar aquele Que é o momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Vigui! Como vocês viram As Isitope Está na reta final dela Que a reta final do Isitope É de 5 mil quilômetros, né? Por isso que não é cabarudo Nós estamos agarrados na orelha Gostaram? E quem está saindo do Isitope? Quem está extasiado? Quem ficou extasiado com as Isitope? E com essa Hilux? Instalou Estamos sendo desbampo E fez a revisão do alternador também Show de bola, né? E é isso aí, senhoras e senhores E eu estava fazendo planos De fazer uma viagem Vocês iam ouvir esse vídeo Sábado de manhã Sábado de manhã E eu estaria mais a grande Fazendo testes E coloca a minha net Como hoje é terça-feira Estou agora na terça-feira Passamos para gravar na terça Que é o caso agora Que estou fazendo isso aqui agora Não sei se dará tempo de viajar Mas vamos ver o seguinte Deixa rolar Eu aviso vocês Na terça-feira à noite Teria uma live sobre O nível de freio Eu cancelei ela Vou passar para a próxima terça Na próxima terça É, vou passar para a próxima terça Que nessa terça Que é hoje à noite Daqui a pouco Tem uma palestra técnica Aqui em Sinop De acelerador eletrônico Então temos que ir Pegar, reciclar Nosso conceito Mas vamos ao seguinte Ligação recebida Gravação interrompida Senhoras e senhores A Corrida Santa está tão grande Depois eu vou mostrar para vocês Como é que está hoje aqui Rapaz Está tão grande o negócio Que tem que atender o telefone Daqui a pouco Eu vou chegar um carro no guincho Eu atendi o cliente Para me mandar no guincho Mas daqui a pouco Chegar ali Chegar ali Até tempo eu mostro para vocês Mas vamos lá Deixa eu ver aqui O que eu estou fazendo aqui Pera lá Pera lá, pera lá, pera lá Ah tá Estava ligado aqui O WhatsApp aqui Está ligado o WhatsApp aqui E aí vamos fazer o seguinte O preço da vaca é 120 Vamos lá Vamos começar as perguntas da semana Mas eles estão aqui Eles estão aqui Duas semanas longe Sem assombrar este canal Eles vieram E é uma pessoa que se revelou malvindo Revelou malvindo Já que ele usou o nickname Diego Doido Quem sou eu Para ir contra tal nome Mas o nickname dele Corresponde com o pensamento dele Olha o Migue Olha a cara do Migue Ele falou bem assim A minha é uma 2324 Com 22.000 km A minha é 200 Triton 4N15 E ela sobe o nível do olho Na revisão passada Na revisão semana passada Falei com o concessionário E eles Disse Eles me disseram Que é por causa do DPF E é Normal Inclusive Tem um X na vareta Onde indica Que não pode passar daquele nível No próprio manual Falar que isso pode acontecer Cuidado Com informações distorcidas Galera Todo mundo erra Por mais que seja bom Normal Sub-óleo na vareta Não, eu não Fico doido Eu fico louco Eu quero entender as coisas Diego doido meu filho Não, você não é doido não Você é burro Tá aqui a sua picanha Tá aqui a sua picanha Pode me pegar a sua picanha aqui Tá aqui ela aqui Tá aqui a sua picanha Vou deixar ela aqui Pode deixar a picanha do Diego doido Aqui em algum lugar Aqui Deixa ali Deixa a sua picanha aqui Tá aqui a sua picanha Picanha Aqui ó Picanha Senhoras e senhores Alguém acreditar Que o óleo do motor subir Com o diesel É normal Você vai chegar aonde isso E o Diego doido Quem lembra Eu fiz um vídeo Fiz um corte No Instagram E tudo Com a pergunta que ele fez Anteriormente sobre isso Aí ele vem falar pra mim Que você já falou que é normal Você acha normal? Ah é? Aí eu perguntei pra ele Qual a página do manual Qual a página do manual Que tá escrito isso Que ele falou Que tá aqui no manual Ele falou assim No próprio manual Fala isso que pode acontecer Certo? Muito bem Manual aqui da Brabus Aqui ó Tá aqui aberto Aqui Uma 4N15 Olha aqui Não tá aqui Não achei Você poderia falar Qual a página do manual Que diz que é normal Sabe por que Que você não vai achar A página do manual Que é normal? Vocês se lembram Que eu falei Que ia pesquisar Esse defeito? Estou pesquisando Esse defeito Certo? E olha Você sabe que eu falo inglês Né? Aham Sim Vou ter que arranhar Meu inglês Tem que gastar Meu inglês Olha aqui 12 páginas Falando do problema Cadê o motor 4N15 Aqui ó 4N15 Engine Olha aqui Aqui 12 páginas De diagnóstico Pra tentar fazer Sabe qual que é a solução Da Mitsubishi? Por enquanto É só trocar o óleo Só tá trocando o óleo Se é normal subir o óleo Por que que tem esse boletim aqui? O que eu fiz De pesquisa É pra trocar o módulo do motor Tá? Vamos trocar o módulo do motor Erro de estratégia Da injeção dos bicos Tá aqui Eu disse pra vocês Que eu ia pesquisar o assunto Estou pesquisando Manual do Mitsubishi De proprietário Boletim da própria Mitsubishi Pra fazer o serviço Certo? Falei com especialistas Em Mitsubishi Também não sabem Falei com o pessoal Que mexe aqui Estão só trocando o óleo Por enquanto O óleo tem que trocar Dessas 4N15 A cada 5 mil quilômetros Se subir o óleo Corra e troca Porque tem óleo diesel No óleo do seu motor Tem óleo diesel lá Tá afinando óleo Tá ficando ralo Está ficando ralo Simples assim Diego doido cara Vou repetir Tá aqui sua picanha Não esqueça Tá aqui sua picanha Tá? Você não é doido Você é burro Tá aqui sua picanha Não esquece de pegar sua picanha aqui Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Cara Nunca vi Eu agora ultrapassei Minha dor É constante A luta No motor Devido à regeneração Do DPF Então senhores Vocês acham normal Colocar óleo diesel Misturar no motor Isso é normal gente O boletim aqui Estou estudando esse boletim Estou estudando ele aqui É inglês Estou estudando o boletim E se a Mitsubishi Considera normal Óleo diesel Entrar no óleo humificante Eu duvido Que eles vão dar garantia Do motor Que fosse ao contrário Tivesse óleo diesel Duvido Gente Não É incompatível É incompatível Não procede Essa informação Chegar no x ali Tá tudo bem Então eles subem até o x Tá bom Então quer dizer que o óleo Ele absorve o óleo diesel E vai ficar bom A gente analisa Essa situação gente Deixa eu tirar Uma garrafa de água Perrier Que é a melhor Água mineral do mundo Água bros A voz Que ela que vem na rabida Tem uma gotinha de esgoto E colocar aqui dentro Vai beber Então quer dizer que o óleo Esses lubrificantes Todo Com toda essa carga De aditivação Para não agredir Filtro DPF Para melhorar a economia Para não Foda de óleo diesel Para dentro dele Gente Se essa caminhonete Chegar e disparar O motor Ninguém para Porque o que faz O motor diesel Desparar Geralmente Geralmente É desgaste o eixo Da turbina Que fica consumindo Óleo do motor Vai retroalimentando Até Que estoura o motor todo E acaba o óleo do motor Nesse caso aí Que vai ter óleo diesel Junto Capaz de explodir Um motor desse Literalmente Se disparar É capaz do motor Desse misturante Que é muito óleo diesel No momento de disparar Explodir Gente E o que faz o motor Desparar É excesso de óleo Também Excesso de óleo Motor diesel Também dispara Eu já vi o motor diesel Disparar Foga na turbina Tem uma caminhonete Aqui Eu não sei se eu fiz vídeo Dela Tem um que disparou Por excesso de óleo Acho que eu falei Descâmbio de um S10 Aqui no canal Não falei Quem é das antigas aí W97 Você que está vendo Esse vídeo Nesse momento aí Fala aí Que se lembra W97 Quem não sabe É o homem de sucuri Tem o caçador de rã O matador de rolinho O pescador O cultivador de boca e uva Lido No distrito sucuri Na abacada Poiabana Então Geralmente Eu vi Aqui na oficina Com excesso de óleo S10 Eu vi com folga Na turbina Na nejo da turbina E vi com Com A partida O motor de partida Engatou Não me lembro aqui agora Mas tá Geralmente é isso Então É um problema Gente Se a Mitsubishi Está falando isso É só um paliativo É só um paliativo Esse motor merece Até recal Esse motor merece Até recal Se a Mitsubishi Falando que óleo diesel Ir para dentro Que óleo diesel Ir para dentro O óleo lubrificante É normal Tem um limite Para isso É Não Não Tá errado Tá errado E Tá errado É Tá bom André Silva Então Kit conforto é excelente Coloquei na minha Triton 2003 A taseira Pula bem Pula bem Menos Olha lá É que ele deu espaço ali Valeu a pena Investimento Recomendo Então são os seus Kit conforto Eu vendo aqui 90% Das pessoas Que colocam Aprovam E tem um Que já vendeu A caminete Já colocou na nova Prova que ele comprou Já vende Já colocou na nova Beleza Mesmo da garantia Então Tem gente que gosta Tem gente que não gosta O lombo é seu Mas a maioria Das pessoas Que colocam a prova Inclusive eu Coloquei na garbosa André Silva Então Dúvida Explica aos inscritos Como se faz Para entrarmos Ao grupo de elite Do PDA 4x4 Vejo você avisar Que existe Mas não como Acessamos Quero participar Bom Tem dois jeitos André Silva Tem o grupo aberto Dos inscritos Que é aquele Que eu te respondi ali E está na descrição Do vídeo Que é o PDA 4x4 Que é o Vieira Que é o CEO Do grupo Do whatsapp E tem o grupo Membros Agarrados na orelha Que é eu Que comando Só que você tem que Se tornar membro Do canal Para entrar nesse grupo Beleza? E se torne Membro Do canal Onde você pode Te Ter acesso Exclusivo É Ter acesso Assim Exclusivo Não precisa fazer nada E seja membro Do Passa Até esqueci Seja membro Do também Qual o próximo Top Gun É o máximo Agarrado na orelha É Mas O segundo É Agarrado na orelha Que entra no whatsapp Só agarrado na orelha Só agarrado na orelha Entra no whatsapp Que você pode fazer tudo Que faz no 1 E no 2 No 2 É Faz no 1 No 2 No 3 Tem tudo isso E também Você pode A gente Então um youtuber Tem um youtuber Ele sabe que no 1 Dois Tem benefícios Tem o 1 Dois E mais Entra no grupo Muito bom Soldadinha Charles de Cássio Show de bola Então Aqui talvez Você não tenha Observado Mas o pino Que prende o garfo Estava rodando Próximo da porca Quando estava fazendo As movimentações Quando você estava Fazendo a demonstração Foi uma observação Parabéns Dois O pino Realmente estava folgado No vídeo Quando eu estava editando Eu vi E aí eu mandei um áudio Para o Jorge E ele falou Não, eu já tinha apertado Já Então confere Olha aí Para vocês verem Está vendo Agora Apertadinho Bonitinho Então ele já apertou Beleza Charles Bem observado Mas o Jorge Tinha apertado Já depois Que eu parei a filmagem Então está tudo bem Valeu Gostei do seu posicionamento Gente Isso aqui Não é nem crítica construtiva Tá A pessoa fala Ah isso é crítica construtiva Não Isso aqui se chama assim Correção Na vida só existe Correção Correção É construtiva Crítica É só destrutiva Tá Na vida Você corrija As pessoas Fala Você errou Ali Com amor Respeito E carinho Você vai para frente E vai ajudar as pessoas A melhorarem E críticas Não existe Nem crítica construtiva Nem destrutiva Crítica É inveja Certo Crítica É inveja Parabéns Charles Você nos corrigiu Mas o Jorge Tinha observado Já E já tinha feito Antes de serviço Muito obrigado Obrigado Douglas Machado Leal É um Golf GTI Turbo 1.8 2008 Está com 150 mil km Qual B12 Usar o B12 Usar o B12 Turbo E o B12 Plus Ou B12 Premium Meu GTI É a gasolina Bom Quem melhor para não Respondermos Do que ele mesmo Maurício Roda Bardal Exatamente Exatamente Então com vocês Responda Marilda Bardal Grande Netão Vamos responder a pergunta do escrito Tem um Golf GTI Turbo 1.8 2008 Está com 150 mil km rodado Qual B12 devo utilizar nesse Golf Netão Boa pergunta do escrito Netão Nós atendemos muito Amantes de arrancadão Aqueles que gostam de ter uns veículos mais potentes E utilizam o Bardal B12 E recomendam o Bardal B12 Inclusive nós temos corrida Que nós ajudamos E participamos Também Que nós Recomendamos o Bardal B12 O pessoal utiliza E tem Nós conseguimos aí Excelentes resultados Isso toda a região de bronzina Todas as peças internas do motor E a gente sabe Que arrancadão O motor trabalha Geralmente no limite mesmo Uma fórmula Para esse inscrito Que tem esse Golf Turbo 1.8 Bardal B12 Plus Que ele vai melhorar As qualidades do óleo lubrificante Garantindo a lubrificação adequada De todas as peças Pacote de aditivo De detergente Dispersante De melhorador Do índice de viscosidade Ou seja Vai melhorar até o ponto De fulgor do óleo Se ele gosta de trabalhar Em altos giros Nesse veículo Tá E aí Netão O que que é um pouquinho Do nosso segredinho Vamos revelar os inscritos aí Utilizar O condicionador de metal Junto ao B12 Plus Porque aí Ele vai reduzir O atrito também Tá Vai reduzir o atrito Mais ainda Não que o B12 Plus Não reduz Porque o B12 Plus Reduz 75% do atrito Mas ele colocando O condicionador de metal Em conjunto Ele vai reduzir Mais ainda O atrito Atrito entre as peças Porém Netão Tem uma observação Que nós precisamos Nos atentar Todo aditivo Não pode passar De 20% De capacidade Do cárter Ou seja Não sei se esse Golf É 4 litros Mais 10% 400 ml 20% 800 ml Então ele não pode passar De 800 ml De aditivo Porque aí O próprio pacote De aditivo Que está na linha Do Bardal B12 Plus Deixa de fazer Funções de detergente Expressante Entre outros Tá Então Então se vai 4 litros Então se vai 4 litros Coloca um B12 Plus De 500 ml Um condicionador de metal De 200 ml Que vai dar 700 ml Vai estar entre a faixa De 10 a 20% De capacidade do cárter De você colocar Esse aditivo Tá E aí você completa Com óleo lubrificante Até nos 4 litros Netão Nós participamos muito De arrancadão De veículos De competição E também Vimos Em campo Esse resultado Com esses dois produtos Tá Netão Então Uma dica De ouro aí Preciosa Para o inscrito Fala para ele utilizar Isso daí E depois ele conta Para nós o resultado Um abraço Espero ter ajudado Para motores A gasolina Está aqui ó Motores de gasolina Olha só Protege o motor Do seu veículo Olha aqui Para motores A gasolina Temos o B12 Plus Vou resumir Em uma palavra Nota 10 Eric Silva Fala Netão Com o fim do DJ S500 Qual a solução Para a baixa lubrificidade Do DJ S10 Nas bombas diretoras Notativas Como a do MDWM Sprint Aí o rapaz Falou assim Use o S10 Eu mandei um dislike Para ele Porque Meu filho Pelo amor de Deus O Eric Faz a pergunta Justamente Sobre o fim Do S500 E o cara fala Use o S10 Gente Mais do que nunca É imprescindível O uso de aditivo E aqui na Águia do Mecânico A gente usa E recomenda Bardal Como eu sempre falo Para vocês Gente Quantos aditivos Só de oficina Eu vou falar Só o tempo de oficina Eu tenho 22 anos De oficina Quantas pessoas Com produtos milagrosos Vieram vir vender Aqui Fazendo demonstrações Mais pitorescas Possíveis Certo E esses produtos Simplesmente sumiram Do mercado Ninguém sabe Para onde foi Para onde vai Onde está Onde tem Ninguém sabe Quem está 70 anos de Brasil Aí O nome reconhecido A nível mundial Com qualidade Mas não Então gente Não arrisca Isso Aquilo Outro Fulano Não sei o que Está aqui Bardal Coloca Usa esse aqui Ou usa um como esse Também Certo E lembrando Esse óleo Diesel S10 O que tem Nesse canal É vídeo De limpeza De tanque Então vídeo De limpeza De tanque Você faz O que Limpa O tanque Tem que tirar O tanque Para tirar Tudo que é Resíduo Como diz O Maurício Da Bardal Nada Substitui A física Aquelas As pessoas Qual o problema Com o ser humano O carro Começa a falhar Aí ele corre E bota um aditivo Para ver se funciona Aí não funciona Ou piora Essa porcaria Não presta Gente Você usa o aditivo Para que seu carro Nunca falhe Nunca tenha problema E nunca exuma Sujeira Nunca exuma Sujeira Porque é o aditivo Que vai manter O sistema limpo Contra A sujeira Que pode ser nociva Ao motor O sistema de injeção Entendeu? Então Você não tem que usar Isso aqui Isso aqui Não é corretivo Isso aqui É preventivo Então você tem que limpar O tanque Depois de adotar Isso aqui Você adota Por exemplo A trovada Sempre usa Daqui uns 50 mil quilômetros A gente vai tirar O tanque dela E fazer avaliação Com o uso Do máquina E se ver como é Que vai estar Aí vamos ver Como é que fica Se bem que eu tirei Esses dias Eu tirei em seguida Foi depois da viagem Eu não me lembro Está bem sujão Só que também O diesel Quando vem muito sujo Ele separa a sujeira Aí por isso Tem que fazer A defesa periódica Gente O segredo Para tirar Essa baixa Diversidade É usar o aditivo Com o MagS10 E posto de qualidade Tranquilo? Tudo anda bem? Com o Bardão Executivo Sérgio Acunha Hashtag Pergunte a Letão Então Como está sendo Procurar peças importadas Para a cidade 493 Com esses impostos Loucos Desse ter governo Está sensível Para ocupar de fora Estados Unidos Japão Executivo Cara Infelizmente Você pode botar Eles falam Que 80% Vai comprar uma peça Em dólar Sem dólar Obviamente Você coloca Preço em dólar Converte Para o Brasil Para o real No dia Que você estiver comprando E já mete 110% Esse vai ser O que você vai pagar Na sua peça Você comprou uma peça Está a 5 dólares Certo? 5 dólares Vamos trabalhar Com o real A 5 dólares A 5 reais Então vai ser 25 reais Então você pega 20 reais Mas se é 10% Você vai chegar Para você A 55 52 53 Beleza? Pronto Aí você não terá sustos Se prepare para isso Por isso Que vai ser difícil Comprar uma peça Muito mais cara Comprar uma peça De mil 2 mil reais Você vai ter que transferir Ou mil 2 mil dólares Você vai ter que fazer a conversão E ainda meter 110% De imposto Então Eu comprei uns emblemas Com o meu dó de charge Na época Que eu estava Reformando ele Lá nos Estados Unidos Ou eu paguei Nos emblemas 700 reais Paguei 914 de imposto E não é Esse descomendor Foi em 2013 14 Foi o da Dilma Que era a mesma coisa Na verdade E eu lembro até hoje Falei cara Tá certo Isso Falei pro cara Do alfândega Do correio Que se reteu A mercadoria Primeiro Foi uma burocracia Pra explicar Por causa da alfândega Por e-mail Porque tinha dois emblemas Eu falei Por que tem dois emblemas Vai vender um Falei não cara É um emblema Pra cada lado Do carro E aí E resumindo Era 714 emblemas 700 e poucos emblemas 914 de imposto Deu mais de 110% Então é essa que é a paulada Beleza E óbvio Qual que é a função do volante No motor O volante do motor Volante é aquela persona pesada Desse tamanho Redonda Certo E pra qual que é a função dela A inércia Gente inércia não é algo parado Inércia É algo que mantém a constância do movimento Isso é inércia Isso é inércia Se um objeto está parado Ele se mantém parado Ele está inértimente parado Se ele está a 10 km por hora Ele está inerciamente a 10 km por hora Se ele está a 100 km por hora A inércia dele é 100 km por hora Ou seja Inércia é a constância Na velocidade E no motor É preciso A inércia do motor Pra manter em funcionamento Que o motor a combustão Ele não trabalha redondinho assim Gente Ele trabalha assim Cada tempo Só que isso são milésimos de segundo Então Isso aqui No olho está sim Mas na real está sim E pra ele não parar Nesse Quando chega num tempo É pensar no volante O volante Ele acumula energia cinética E transforma ela em movimento Aquele peso todo É como se fosse um pêndulo Ali Mantendo o virabrequim em movimento Então ele retém toda a energia cinética Mantém em movimento Ajuda a balancear o motor Ajuda a tirar a vibração do movimento do virabrequim Ajuda a aumentar o conforto E transfere toda a potência do motor Do kit de embreagem Do kit de embreagem pra dentro do campo Pra dentro do campo e pras rodas Beleza? Nesse caso aqui Portanto Como é uma peça muito importante Eu mantive tudo original Vai ser colocado tudo original Ou seja, vai ser volante de massa Kit de embreagem original O que foi feito Foi essa mudança Pra facilitar O acesso Facilitar O A manutenção do cilindro de baixo Beleza, gente? Entenderam o que é volante do motor? A importância dele? Então ele acumula energia ali E no campo automático É o compressor de torque Que faz essa função De maneira diferente Com peso diferente Porque o compressor de torque É bem mais complexo, né? Tem low carb Tem turbina Tem bomba de óleo Ele mexe ali no fluxo do óleo Do câmbio automático Mas ele tem a mesma função ali E está na mesma posição Inclusive Entre o câmbio e o motor Tranquilo? Tranquilo Já se lei Silva A Schaeffler lançou uma nota De esclarecimento Desmentindo o Boris Senhoras e senhores No vídeo de segunda-feira Das corres dentadas De S de Amarok S10 Esse vídeo aqui Bem pertinho Primeiro vídeo Esse aí Eu falo que o Boris Bunny Tive a capacidade De falar que a Schaeffler Que ele consultou a Schaeffler E ela disse Que não precisava trocar O texto de corres dentadas Que era a invenção de mecânico A Schaeffler emitiu a nota Eu já li essa nota Aqui no canal Certo? Eu já li essa nota Aqui no canal E na íntegra Peguei a nota na íntegra E li E realmente Desmentiu ele E ele não Nem ficou bem bem E aí Eu não entendo Como é que a pessoa Assim ainda tem Alguma credibilidade No meio do jornalístico Ele foi fazer um comercial De pneus ali Para uma marca de pneu Comercial de 4 minutos Ele estava lendo Um telepropo Esse gente Ele não Ele não tenha argumento Ele não tinha base técnica Falar 4 minutos De um pneu Ah não O teu roteiro Da marca Não meu amigo Qualquer marca de pneu Me contrata aí E fala para mim Para falar A minutagem que você quer E o que é para ser dito Eu falo tudo de cabeça Não sou melhor que ninguém Mas 4 minutos Puxa vida Oh Quando é para fazer um trem sério Aí não sabe Falar Pelo amor de Deus E ele Tem birra com a Toyota Né Eu acho que um Caiu um Hilux A pilha na cabeça dele Assim ó Ou então Uma roda de Hilux Eu estava rodando assim Veio e passou na cabeça dele Rancou os cabelos Por isso que ele ficou Aquele aeroporto De De mosquito ali Você sabe que o pedido Do Boris Boris agora Vai ser franja né Franja ou topete O que é melhor Chamar ele De franja ou de topete Fala nos comentários aí O que vocês preferem Que se tornou desnecessário Ligar o carro de manhã Para aquecer o motor É lamentável Jarbas Oliveira Boa noite então A plataforma não está deixando Eu dar o like Não entendi o motivo Jarbas E todos os inscritos do canal Cuidado O Youtube é meio maluco tá O Youtube é muito maluco E ele pega E cancela like Cancela inscrição Cancela tudo A área de membros Tem membros Que a razão dele Que se desinscrevem E ele tem que voltar A ser inscrito Teve um que reclamou comigo Falou Pô Netão Você me tirou da área de membros Foi o Youtube Tirou da área de membros Quer dizer nisso Então gente cuidado O Youtube Tem que sempre Tá Dando like Sempre comentando Sempre compartilhando o canal Para ele entender Que você está gostando Para ele transformar os vídeos Mandar para as pessoas Beleza Então Infelizmente Ou felizmente Não sei Infelizmente O Youtube tem dessas bugadas Principalmente Quando ele passa Por atualização Então Você viu que o Youtube Passou por atualização Ali num dia Ele fica meio Bugado as coisas Corre lá E vê nos seus canais favoritos Se você está inscrito O like O comentário O gostinho Eu gostei Um valeu Tem valeu também nos vídeos Gente Valeu você manda um xizinho Tudo que mandar de xizinho É para o Big Valeu Ele comprou tudo Estobogás Figurinho Estobogás Me fizeram um especial Numa live Ele fez um álbum Para nós Você mostra o álbum Estobogás Nosso figurinho Lembra? José Andrade e Assumpção Então Já que é uma adaptação Para fazer uma veja longa E desgastante O proprietário Deve levar um kit Sobressalente Com certeza Lá não olhar Contra essas peças Exatamente José Andrade É por isso Que no vídeo No final Eu ainda fiz um adendo Explicativo Que quando você faz Uma adaptação No seu veículo Você tem que procurar As peças sobressalentes No futuro Com certo As peças Que foram utilizadas Dos veículos Ou quais São oriundos E dão Do veículo Do seu veículo Entendeu? Se você for lá Procurar Cilindro Merch De Xterra Não vai ter Então você precisa Ter a CD É claro Que o Osmani Vai levar A peça sobressalente Isso é óbvio Ele vai levar Tudo que for De peça sobressalente Ele vai levar Tranquilo? Mas por isso Que eu sei Eu fiz esse adendo Eu fiz a explicação No final Que é muito importante Mais uma vez Encerraremos Um sábado Sem ir Da W1997 Não perguntou Nada Essa semana Semana passada Eu tive que buscar Um comentário dele Lá do começo Do canal Para que não Fiquemos sem A participação Especialíssima Neste homem Mitsuburica Este Mitsubicheiro Mitsubicheiro Me explica isso aqui Mitsubicheiro Tanto eu estou estudando Eu estou investigando Eu falei com as pessoas Na internet Ninguém sabe ainda O que é para fazer Não sei A Mitsubicheiro Está trocando o óleo Gente Esse negócio De X na vareta Que ia chegar ali É seguro Não é Não é Não é seguro Não existe isso De subir o óleo Do motor Não é Um momento O guinche acabou de chegar Vai lá e fala Para o Diogão Chegar lá Ô Diogão O baiano Chegou Abre ali Fala para o guincheiro Que você vai abrir Vai lá Está aberto aí Senhoras e senhores Acabou de chegar O guinche Que eu falei Vamos lá filmar Vamos lá chegar Deixa eu mostrar para vocês Vamos lá amigo Vamos lá amigo Fazer uma aventura Alguns momentos depois Senhoras e senhores Como vocês viram Fizemos uma pausa agora Para gravar a cena Pós crédito Do carro chegando Que carro que é Que carro que é Você verá na cena Pós crédito Senão não perca Um carro inusitado E lá Tem contexto Eu explico na cena Pós crédito Não assista até o final Beleza E eu estava falando Que o nosso ilustríssimo O nosso ilustríssimo W97 O homem que faz safari Ali nas margens Do Rio Criabá Como ele não tinha Ele tinha o sonho Que fazer um safari Na África Para andar de Land Cruiser Aquelas Land Cruiser Quadradinha Lá na África É como ele não tinha Condições De fazer um safari Ali com a carriola Naquela savana No cerrado Ali no estrito Correndo ali Parecendo um útil Parecendo um selvagem Um aborígena Ele pareceu um aborígena Correndo ali Naquele cerrado Ali na Baixada Cuiabana Fazendo um safari Um seu verdadeiro selvagem O neandertal moderno Então quem vai encerrar hoje Vai ser o Marcelo Andrade Mais um serviço top gun Então depois se você tiver tempo Fala no vídeo de sábado Por que nas Pageros e Alux O tensor da Corrêa Dentada Parece um pinho de granada O da S10 é de outra forma Ô Marcelo Andrade Você assistiu? Bom, nesse vídeo aí Você viu, né? O tensor, cara Vamos lá Os tensionadores De Corrêa Dentada Depende do projeto Do motor Quando um motor é criado Ele precisa de algum De algo que faça O sincronismo Da parte de baixo Para a parte de cima Certo? Que são os quatro tempos do motor Admissão, compressão Explosão, escape Certo? E aí, nesses quatro tempos Existem os pistões Eles subindo, descendo E as vaulas do comando de volta O que faz esse sincronismo Do motor É Em alguns motores Corrêa Dentada Em outros motores Como o MWM Da X-Terra Engrenagens Nos motores mais antigos Como os MWM série 10 X10, né, Diogo? Da F1000 Tem um comando de volta Do lado Tem umas varetas Assim, ó Tem umas varetas Do lado aqui Mas sempre tem Um sistema de sincronismo Certo? Muito bem Essa mudança dos sensores É o engenheiro Lá, quando projetou o motor Ele criou O motor No caso Que você falou aqui De Corrêa Dentada Como o da S10 E eu prefiro Corrêa Dentada Tá? Eu Mas a corrente Dura 200 mil quilômetros É Dura 200 mil quilômetros Mas todas as correntes De entrada Tem que tirar o motor Fora para trocar Correntes Todas as correntes De comando Tem que tirar o motor Fora para fazer a troca Correta e adequada Para fazer lambança Você faz no lugar Tem que vai Não tem problema Cada um trabalha O dia que quiser O lombo é seu E a picanha Também é sua Então você se vira aí Mas por exemplo Temos uma caminhonete Aqui com 148 mil Né Diogão Hilux Estralando a corrente Vamos ter que trocar Em 2021 Por isso que eu falo Não compra caminhonete Não é um lançamento Voltando a falar De correr dentada Correr dentada Seca também Eu não concordo Com correr Dentada Banhada a óleo Ah Tem um carro aqui Que eu troquei Com 250 mil Os mecânicos falam Né Cara Existe uma regra Que fala assim Não administre Pela exceção Nunca tome decisões Pela exceção Qual que é a regra Se correr dentada Banhada a óleo É dar problema Com menos de 100 mil Não é isso Que é a regra geral Um outro carro escapa Aí Aqueles carros Que de frota Viajante Vendedor Que anda mais Em rodovia Do que em cidade Eles estão durando Tal de 200 microondas Então Beleza Mas o resto Da população em geral O brasileiro médio selvagem O brasileiro médio selvagem Ali Porque ele da savana Ali O brasileiro médio selvagem Ali O aborígeno Aqui no W97 Ali A grande maioria A gente vai estragar Porque o óleo se degrada Principalmente com pouco uso O uso severo 90% dos carros Do Brasil É uso severo Então Voltando a falar Da correr dentada Seca É só questão de projeto Aí o pessoal Do motor Eles ligam Nos fornecedores Certo Que fazem fornecedores Eles que são montadores Ó Tô com o projeto Assim Não vai dentada Assim Faz um tensor Pra mim Se é capaz Aí o cara É feito Em quatro mãos O pessoal Da fábrica Do motor Projeta aqui O motor Manda o desenho Lá pro cara Do tensor Fala Ah cara Já tem um tensor Parecido assim Vai servir E tal E assim funciona Por isso tem algumas peças Intercambiáveis Ou equivalentes Mas isso não tem nada a ver Melhor ou pior Tem a ver só com Adequação ao projeto E ao motor Tranquilo? Trocando sempre Na quilometragem equivalente Eu aconselho A apresentada Entre 100 De motor a diesel Toyota Chevrolet Entre 100 e 150 mil 4 de 56 50 mil quilômetros Beleza? Show de bola? E assim Nós terminamos Mais um Pergunte o mecânico Netão E o aperito Mig Ah Vamos tentar De novo agora Fazer sentido Caminho Águia de Compostela Prepara Ah Vamos lá E você Que gosta Dos nossos serviços Você precisa Se preparar Para fazer A maior aventura Da sua vida Que é sair Da sua casa E vir fazer Uma revisão Conosco aqui Fazendo o Caminho Águia de Compostela Caminho Caminho VDA Caminho Não para 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 VDA Não fala assim Caminho Águia de Compostela Apontando para a tela Assim com a cara Do Bob Vai Não, 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 não Vai lá De novo Vai lá Caminho Águia de Compostela Vai lá Prepara 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 Faça a maior aventura Da sua vida Pegue a sua caminhonete A sua companheira de aventuras Que estará com você Por muitos anos E dê a ela O melhor banho de loja possível Massagens Tântricas Faça com ela O Caminho Águia de Compostela Caminho Águia de Compostela Faça o Caminho Águia de Compostela Agora ficou bom, hein Agora se você não fizer o Caminho Águia de Compostela Você também não quer mais nada na vida não Tchau senhores Estamos diante aqui De um cenário Quase que apocalíptico Com os combustíveis O nosso Nosso presidente Sancionou Vai sancionar Já está sancionando hoje Essa semana O combustível do futuro E vocês sabiam Que Eles Tem 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 uma Tem uma Tem Tem os planos E Enterrar CO2 Cara Você acredita nisso Tem que ser muito Tem que acreditar Que isso aqui é uma picanha Que acreditar Que alguém vai enterrar gás Teve uma certa pessoa Que falou de estocar vento Não falou isso? Pois é Estão encerrando gás agora Procura aí É Estocagem de CO2 Procura essa matéria aí Pra vocês verem Do que estão falando Vou pegar o CO2 Tá vendo? Foi falar Do Do Homem da 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 Cai tudo Procura aí Vão pegar CO2 Em Em Rochas Porosas Vão estocar vento Cara Eles vão estocar vento Seja Alguém Pra acreditar nisso Gente É É É Um terrorismo Ecológico Que estão fazendo Mas está Tudo bom Vambora Família Nosso Março Patrionio Vamos cuidar Do que é nosso Vamos cuidar Da nossa família Cuidar da sua fé Certo? Nunca Tivemos tantas Cidades da volta de Jesus Sempre falo isso pra vocês O mundo está terrível Certo? Eles estão deturpando a verdade É impressionante É impressionante E Deus está se fazendo ouvir Deus está se fazendo ouvir Como nunca antes Então portanto Vamos cuidar Da nossa família E cada um de nós O que você foi fazer aí Meu filho O que você foi fazer ali Tudo bem Sensacional? Não tem problema nenhum Vamos encerrar Vem aqui Vem Quando eu vou guardando Você arruma ele Vem Sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Olha lá Ele é tão um gol Sim é um gol Esse cliente ali Ele é um cliente Que veio da primeira vez aqui Ele Vai ser cena pós-crédito Cena pós-crédito Cena pós-crédito Cena pós-crédito Vamos lá Senhores e senhores Cena pós-crédito Aqui pra vocês Olha o Baiano aí O nosso diretor de logística Retomando o raciocínio Esse gol É de um De um De um cliente nosso Novo Fez serviço semana passada Aqui Fizemos um serviço pra ele Ele falou Cara gostei demais De vocês Vocês mexem em outros carros Eu falei Claro Pra cliente sim Ele falou Dito e feito O carro da esposa dele Parou de engatar a marcha E ele falou E agora Eu falei Ah cara Eu não consigo ir buscar Onde está o carro E além do mais Não consigo mandar o mecânico Se precisar de peça E tal Aí eu falei Vamos mandar o nosso guincheiro Buscar pra vocês aí Beleza Foi lá Buscou o carro Vai pro pra dentro aqui Vamos colocar ele Olha o seu Luiz ali Fala pai Está aqui ó Graças a Deus Senhores Como vocês Essa semana Está momento Labirinto Falando em cena Pós-credito Eu preciso Uma pré-explicação ali Eu acredito Que não vai dar Pra ir Essa semana Fazer um teste De mil quilômetros De stop Justamente Graças a Deus Eu tenho Eu tenho uns assuntos Pra terminar Não vou Não falarei Que vou Nem que eu não vou Mas eu acho Que eu não vou Deu uma dilmada Deu uma de dilma Deu uma de dilma Eu não sei se eu vou Se eu não vou Mas eu acho Que eu não vou Hoje Hoje Tem duas cabanas De high-louges Uma aqui E a outra lá Duas cabinecidas Aquela branca Tem vídeo Então como tem esses vídeos Interessantes pra fazer Certo? Esses vídeos Interessantes aqui Que nem essa caminhonete Daquela outra lá Olha aí E aí eu vou Eu vou pegar Fazer o seguinte Eu acho que eu Não vou viajar Vou fazer esses vídeos Não, agora eu tô lembrando De outro detalhe Segunda-feira Chega um inscrito Se eu não me engano É de Brasília Pra fazer revisão Na SW4 também Não é high-look Não, eu esqueci É tanto o inscrito Ligando Que a gente esquece É o humano Bom, né gente? Que bom, né? Nossa Que fase Ó A carbonização aqui Eita Noite Netão Como, Netão? Como? Olha aí 200 mil km Essa caminhonete aí Faz revisão conosco Desde que você dá garantia Essa caminhonete tem contexto, tá? Mas como tem o vídeo Vocês vão entender melhor Que as de top aqui Ó as de top aí Eita Nós Esse top Ficou lindo, né cara? Ficou linda demais Linda Como é que ela ganha Uma roupa nova linda? Quem canta um pedaço dela Pra mim aí Então é isso Senhoras e senhores Como eu falei Vamos ter que terminar Vamos ter que agarrar na orelha Vamos lá que falta Eu parei De filmar na última pergunta Falta mais uma pergunta Vamos lá gravar então Aí ele mesmo O Lebrex Eu estava falando do W987, né? Vamos ver o seguinte Vamos lá Ah, essa caminhonete aqui Ah, eu falei durante o vídeo, né? O bilhete autorizou A entrada de água Estourou o diferencial Tá só esperando Eu arrumar uma vaga Pra gente botar ela no elevador Quem quer picanha aí? Quem quer picanha? Pô, vamos falar a verdade Alguém acreditar Que óleo diesel Entrar no óleo lubrificante É normal A gente tem que O ser humano tá Acredita que isso Que é picanha Não acredito? Picanha Por favor Me ajuda Picanha 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 Picanha